Antônio Bruno França de Oliveira Leal, chefe do cartório da 55ª Zona Eleitoral, com marca de Solonobre, Milhão e deputado Irapuã Pinheiro. Eleições 2014. Bom, o cartório está funcionando desde o dia 28 de abril até o dia 7 de maio em regime de plantão, para atender os eleitores que desejarem se alistar ou transferir seu título de eleitor para o município de Solonobre, Milhão ou Irapuã Pinheiro. Alistamento. Para alistamento, aqueles que desejarem se alistar como eleitores, tem que trazer uma cópia do documento de identidade ou qualquer outro documento com foto e um comprovante do seu domicílio eleitoral. Revisão. No caso de revisão, documento que comprove os dados que eles pretendem alterar no cadastro eleitoral e da transferência da mesma forma. Um comprovante do documento de identidade, uma cópia do documento de identidade e um comprovante que eles residem no município. Segunda via. Segunda via, só a cópia de identidade. Transferência. As transferências. As transferências. As transferências. Coráчи. Coleções. O Assistant. Tudo o documento de identidade. As Architecture. O Assistant. O Assistant. As Ferran Nore. As perde-se. As año. Ou-a árbol. Emag Sel... Emagual. Emag. E aí